E aí, galera, beleza? Olha só, eu tô aqui numa famosa soberteria dos Flansens, aqui de Itaipei. Já esteve no Brasil, se você tem idade suficiente. Uma das unidades mais famosas era lá da Avenida Bandeirantes. Bom, acabei de tomar meu Sunday lá de 10 dólares, e a questão aí de privacidade eu não vou filmar lá dentro. Mas tem aqui várias unidades aqui em Itaipei. É isso aí, galera. Tem uma noção da minha idade, né? Aqui é perto da saída de estação Itaã. Linha vermelha e marrom. E aqui é dentro de um hotel. Não é uma unidade muito grande, infelizmente. Os preços, bom, eu vou estar postando aí, em seguida, no vídeo. Não é tão barato, mas não é tão caro assim, comparado com os preços do Brasil. Um grande abraço aí e tchau! 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 Tchau!